A Câmara Municipal de Carmo do Rio Claro, que há muitos anos atendeu o público em várias reuniões, atendendo reivindicações e trabalhando sempre em prol ao crescimento da cidade, tem o prazer de dar a notícia que em breve estará com o mesmo serviço, ou até mesmo melhor, em seu novo endereço, Rua Monsenhor Mário, número 365. Segundo o presidente da Casa, Linieri, eles se viram na necessidade de construir uma nova Câmara devido ao prédio ser da Prefeitura e também antigo. Mas o que mais está interferindo é o espaço. Não há uma total independência, como sala para a secretária, para os assessores e outros. Aqui a dependência é pequena, então uma das necessidades foi essa. E a outra das necessidades é o seguinte, que a Câmara hoje é totalmente independente. Por ser uma Câmara independente, independente financeira, Então, por ser independente, nós temos necessidade também de já ter o prédio próprio da Câmara. A data prevista para o início da obra ainda não foi definida, mas a parte da documentação do terreno já está pronta. Agora a parte estrutural está sobre o conhecimento de engenheiros. Na hora em que a planta estiver pronta, aí sim eles vão para a segunda etapa, onde será a parte licitatória, onde as firmas que tiverem interesse vão concorrer à mão de obra da execução. Foram observados vários terrenos na cidade, mas o que todos acharam melhor foi este devido à localidade, por ser perto do colégio, tendo um grande número de jovens. Um dos objetivos do presidente e dos vereadores é levar a Câmara onde está a massa da população. Inclusive, eles já têm em mente projetos para a criação na nova Câmara de duas salas, uma para a biblioteca e a outra para a informática, todas do legislativo, para os alunos e a comunidade num todo, ter conhecimento maior sobre os trabalhos e deveres dos vereadores. Reginaldo Teixeira, para o Jornal TV Repórter.